Música Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores O negro é o que sou desde criança, é uma herança da campininha das flores Da juventude ou da massa atleticana, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Sai da frente que o dragão é chapaguete, sai da frente que o dragão foi pra quebrar A galera como que enfeitiçada, torcida organizada, empurra o time pra ganhar Atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo Grito de guerra vem lá de dentro bem fundo Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Música Sangue vermelho é o que corre em minhas veias E a cor negra vem lá dos meus ancestrais Minha cabeça é um dragão atleticano Meu coração é rubro negro até demais Se os ondes atleticanos estão em campo Eu sou o décimo segundo jogador Da minha chuteira chega sai língua de fogo Sou da nação rubro negra sim senhor Atleticano, torcedor de coração É a paixão que eu tenho neste mundo Grito de guerra vem lá de dentro bem fundo Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Música